Banda Alopa DJ Vitinho e M&M Produções Nosso problema é igualdade Já estamos conscientes que por mais que a gente tente Não dá certo, mas quem sabe o certo é assim Lembra de como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente e ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A pena do amor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente e ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A pena do amor Eu e você Sem regras, sem lógica Pegue suas coisas que estão aqui DJ Vitinho E M&M Produções Olha o que me fez Você foi me trair E agora arrependido Quer voltar atrás Já tô Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais Encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel Que te amava Pega e leva a dor A sua mala e vaza Tô avisando Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi Chame o táxi Que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que tá aí Ele não pode mais subir Tá proibido de andar Manda Luba A feira do amor Já tô Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais Encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel Que te amava Pega e leva a dor A sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que tá aí Ele não pode mais subir Tá proibido de andar Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vim tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti no meu doce ar Sua família é tão bonita Eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite Amar de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Se amante Amante Não vai ser fiel Amante Não vai ser fiel Amante Quando a louva A féria do amor Sua família é tão bonita Eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite Amante Amante É uma de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e véu Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e véu Amante 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 Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser A fera do amor Ai como eu amo Tá se preparando que eu não vou ter paciência Você acha que eu não sei o que aconteceu na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que fui só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela A fera do amor Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que fui só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E de alguns abraços Que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei Se eu mudei você morreu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais curar E agora de quem é a culpa A culpa é sua Por ter esse sorriso A culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Quando eu vou dar A fé do amor É tipo um vício que não tem mais curar E agora de quem é a culpa A culpa é sua A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Banda A Lupa Sepp DJ Vitinho E FM Produções Já estamos conscientes Que por mais que a gente tente Não dá certo Mas quem sabe o certo é assim Lembra De como tudo era perfeito Mas assim é tudo começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação E reatamos nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica A gente se dá também A gente se dá também Entre quatro paredes Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica A terra do amor A terra do amor A terra do amor Eu e você Sem regras Sem lógica É Já tá ficando chato, né? É A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só No segundo passo Eu não me arrepender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se você Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar Abrir a porta Desse amor Quando eu tiver Jogado a chave fora Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der Conta Já passou Quando olhar Pra trás Já fui embora Quando a luta A fera do amor E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro É se arrepender Se o que dói Me doer Se em você Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar Abrir a porta Desse amor Quando eu tiver Jogado a chave fora Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der Conta Já passou Quando olhar Pra trás Já fui embora Deixa Banda A luta 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 Quando olhar Pra trás Já fui embora Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Não pedi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar em mim Da minha vida Da minha vida cuido eu DJ Fitindo E Em Produções Com Travesseiro Fogado Não venha não Tá querendo pegar no pé Você nunca me deu a mão Eu não sou obrigada a viver dando satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim se vai morrer solteiro Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tu te mandando embora Melhor sair agora Não vem me controlar Fogado Maldito a hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Fogado Maldito a hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Fogado Fogado A feira do amor Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumado Tô te mandando embora, melhor sair agora Não vem me controlar Fogado, maldito, a hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Fogado, maldito, a hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Fogado, maldito, a hora que eu chamei você de namorado Banda Luba Café do amor DJ Vitinho e M&M Produções Com você, acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais E nem se importa mais E nem se importa mais Saber do que eu tinha Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu tinha Poucos metros quadrados Virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu tinha Poucos metros quadrados Virou um labirinto Virou um labirinto Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Guadaloba Guadaloba A fera do amor Ai como eu amo Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me lembrar Por certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo Em você é a única opção E agora será que aguentava sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas afora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Se você veio pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor oh 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 Iê e infiel Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando do meu coração As pessoas consequências Dessa traição Iê e é infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Por certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Nascem casa e sem rumo em você é a única opção E agora será que aguenta o bar sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa não é mim No seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor se serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Banda nova Operando Respira fundo Eu tenho muito pra dizer Talvez você não consiga entender Mas dê o melhor de mim Nunca pensei Eu venceria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, momento, instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com teu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, momento, instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com teu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você DJ Vitinho IMM Produções Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O parte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando em você É O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua vontade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua vontade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua vontade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade A fera do amor Ai meu amor Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Te acordar de madrugada Pra fazer de novo E sempre o cara que vai me julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto Por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando morda Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não quero perder Eu sei que é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Eu sei que é casada, eu não quero perder Eu sei que é casada, eu não tem nada a ver Sou mais eu e você Banda Luba Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta Ouvi dizer que canção de bancário forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Quem pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Quem sentiu meu cheiro nos lençais Abraçado no seu travesseiro E a saudade apertando no peito Por que não pegue pra voltar Banda Luba Nossas promessas Com minha interação Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Quem sentiu meu cheiro Quem sentiu meu cheiro nos lençais Abraçado no seu travesseiro E a saudade apertando no peito Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Quem sentiu meu cheiro nos lençais Abraçado no seu travesseiro Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz E a saudade apertando no peito Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Por que não me pede pra voltar Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Como outra vez Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá nisso Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Quando a louva A fera do amor A fera do amor Desistir 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 Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não Supera Supera De mulher pra mulher Supera O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi DJ Vitinho IMM Produções Se ele não te quer Supera Quando a louva É DJ Vitinho IMM Produções É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrependeu Estão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Comendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fiz nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Tá com medo Te conheço bem Você é o terceiro que me perdeu Eu venho Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí